Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje, finalmente iremos conhecer Warcraft Mobile, né? O jogo foi muito comentado aí nos últimos dias e muita gente, né, especulando se ele seria ali um MMO estilo World of Warcraft ou se talvez, né, seria um game do gênero RTS, uma pegada ali um pouco mais voltada pro Warcraft 3, né? Hoje foi revelado pela Blizzard aí durante uma live, né, como realmente será o jogo. Já estamos assistindo aí no fundo o trailer cinematográfico, né? E já já a gente vai conferir também o trailer de gameplay, né, pra gente estar comentando aí sobre a jogabilidade. O nome do game, pra quem não sabe, é Warcraft Arclight Rumble, né? Um nome aí bem diferenciado e, cara, pelo que vocês já estão olhando aí nesse trailer de fundo, já dá pra imaginar um pouquinho, né, que vai sim ser um jogo de estratégia, tá? Eu diria que, pra alegria de uns, tristeza de outros e surpresa de todos, o gênero desse jogo aqui é completamente diferente aí do que todo mundo acabou chutando, né? Esse jogo, ele é sim de estratégia em tempo real, mas ele tem uma pegada um pouquinho diferente. Esse jogo, ele parece bastante, cara, com o Clash Royale. Pois é, vocês já devem estar pensando, caramba, mas como assim Clash Royale é um chute que eu não daria, né? Mas a gente já vai conferir aí no final desse trailer aqui, né, o trailer de gameplay, cara. Aí vocês vão dar uma olhada aí no que eu tô falando, beleza? Então, ó, sem muita enrolação, cara, já vamos correr aqui pro outro trailer, né? Já deixei separado aqui pra gente ver e bora lá, galera. Eu quero que vocês comentem no final o que vocês acharam. O jogo, ele tem uma pegada um pouquinho infantil, assim, né? Uma pegada que lembra os jogos da Supercell. Vai ser um jogo na vertical, né? Tela do celular em pé. E aqui, ó, já dá pra ver a ideia do jogo. É tipo um Clash Royale mesmo, só que assim, ele vai ter o PVP, ele vai ter PVE, ele vai ter Co-op, vai ter Raid, Dungeon. Assim, vai ter bastante coisa ali pra se fazer no jogo. Mas o estilo dele, realmente, cara, é uma pegada bem a la Clash Royale, né? Claro que ambientado dentro do universo de Warcraft, né, galera? Ó, vai ter o Co-op ali, ó, Versus. Queria que vocês comentassem aí de que forma isso surpreendeu vocês. Se foi uma surpresa boa, se foi uma surpresa ruim, se vocês estão ansiosos e se vão ou não, né, jogar esse novo game aí do Warcraft Mobile aí, quando ele for lançado, tá? Já tem o pré-registro na Play Store, vou deixar na descrição também a inscrição para o beta, né, pra vocês participarem aí do Warcraft Warlight Rumble.